Papai, eu tô espiando café? Ai, que Deus! Meu Deus! Se bebeu tudo! Quer mais café? Há cerca de um ano, o caso da menina de três anos que foi agredida pelo padrasto, chocou a cidade de Senador Canedo. Um filme que não para de passar pela mente da dona Rejane, a avó paterna da criança. Parece que eu tô vivendo um pesadelo e que em algum momento eu vou acordar, porque não tô suportando mais essa dor. São dores de tudo quanto é lado. O inquérito foi concluído no ano passado. O padrasto Renato de Paula dos Santos foi indiciado por lesão corporal grave. A mãe da criança também responde por omissão, por ela não ter tentado impedir que a filha fosse agredida. Eles ainda não pagaram, marcaram audiência pra maio e depois de um ano ainda tá impune. Esse homem ainda tá em liberdade? Ele está em liberdade. Todos os dois estão em liberdade e não pagaram nada. Nem a mãe da criança e nem o padrasto? Não. Todos os dois estão em liberdade, sem justiça feita até o momento. Ah, minha alegria, que eu tô vendo minha vovó! Era exatamente nessa casa que a pequena Natasha podia correr, brincar. A casa tem bastante espaço e toda criança de dois, três anos precisa disso, de espaço pra brincar, pra viver, pra ser criança. E era nessa casa onde a família recebia, a avó paterna, o pai recebiam a Natasha pra tomar café, pra passar o dia. Aqui tem um pé de jaca bem grande e a avó lembra que ela amava comer jaca, que passava horas brincando e se divertindo. Agora, depois de quase um ano, depois que a Natasha ficou um tempo em coma, a criança agora não anda, não fala e também não se alimenta mais como antes. A minha lembrança é só dela correndo, andando, comendo, chamando vovó. Eu não... a minha lembrança é só essa, é muito dolorido. Hoje ela não faz mais nada disso? Não. Não, ela está simplesmente acamada. É da cama pra cadeira de roda, da cadeira de roda pro colo. Ela não fala, não anda, se alimenta por sonda. Hoje, dona Rejane e o filho dividem a guarda da menina com a avó materna. Ganhamos a guarda total dela, eu e o meu filho, né, pra cuidar dela aqui em Goiânia. Só que devido ao convívio e o amor da outra avó materna, né, que já teve mais vínculo com ela, a gente decidimos compartilhar a guarda com a outra avó materna. E o pesadelo parece não ter fim. Além de todo o sofrimento de ver a neta nesta situação, ela conta que ainda vive com medo. Eu vivo isso já há um ano com medo, porque eu que fui atrás, o meu filho que denunciou, o meu filho como pai tomou parte dessa situação, a gente descobrimos que não foi uma queda no banheiro. E de lá pra cá eu venho ficando com medo. O último encontro deixou dona Rejane ainda mais assustada. Eu estava lá, né, visitando a minha neta junto com o meu filho e junto com a avó, uma outra tia dela lá, e conversando lá com a minha neta e tudo. Quando eu fui pra porta da unidade básica, né, eu estava lá gravando o vídeo, e o Renato, né, o padrasto da Natasha, veio com o carro em cima de mim, acelerou o carro, né, e eu dei um passo pra trás. Posteriormente ele desceu do carro, começou a falar, você queria me ver, você queria me ver, eu tô aqui. E começou a me xingar de altos nomes, nomes feios, e eu muito nervosa, tremendo, e consegui ainda gravar um pouco das ameaças dele. Você passou o carro aqui quase agora em cima de mim, ó. Viu? Devia? Devia ter passado? Vou, não, vou sozinha agora. Eu temo pela minha vida e pela minha neta, eu não vou calar minha boca, eu vou até no fim do mundo pra cobrar justiça, pra fazer justiça, porque eu não aceito as condições que elas se encontram, não aceito. Eu vou atrás de justiça.